Música Olha o boi! Olha o boi! Galera mais apaixonada por futebol! Seguinte, já estou aqui nos bastidores, nos camarins dos artistas Tô sabendo que a galera do Garantido e do Caprichoso já tá aqui se preparando Já tô vendo aqui alguns artistas do boi caprichoso Vou chegar aqui junto, bora ver se eu vou conseguir conversar com ele Olha só quem tá aqui, rapaz, já abraçando o boi E aí, tudo bem? Tudo bem, irmão? Que bom te encontrar aqui no Rio de Janeiro, nesse evento tão bacana É tão legal quando a gente vê que a nossa cultura vai ser exposta pro Brasil inteiro Porque hoje tem gente aqui de vários lugares do nosso país É, com certeza, e o Caprichoso veio aqui mostrar um pouco da nossa cultura amazonense Um pouco do que é o Festival de Parintins Tanto é que a galera já está nas montagens aqui Trouxemos um boi completo pra mostrar o Real Festival Uma felicidade muito grande trazer o campeão do maior festival de todos os tempos Aqui pro Rio de Janeiro, pra esse show maravilhoso na Bienal da Uni E a gente veio aqui mais uma vez preparado com a organização E toda a estrutura que o Caprichoso tem pra que a gente possa fazer um grandioso show Fantasias totalmente novas, penas novas, exclusivas pra esse show Exatamente pra gente marcar a história mais uma vez Já tá ansiosa pra mostrar todo esse talento ali pro povo carioca? Tem muita gente lá fora Gente, eu tô até nervosa, né? Eu tô muito feliz pela nossa cultura De Parintins do Amazonas A gente apresentar pra eles É algo novo pra eles, né? E eu tô muito feliz de estar aqui 13ª Bienal da Uni É uma honra e eu tô bem nervosa E eu quero mostrar, eu quero empolgar eles Que eu sei que eles vão se empolgar também Mais uma mulher maravilhosa da nossa região O item do Boi Caprichoso Rainha do Folclore, Cleise Você está mais linda do que nunca Preciso falar isso pra você, viu? Obrigada Muito obrigada, amo Fala pra gente um pouquinho do teu item É um item super importante do festival, né? Você tá lindíssima Vai se apresentar agora pros cariocas Como é que tá esse coração, essa expectativa? Nossa, meu coração aqui tá ansioso, né? A gente veio mais cedo aqui pro nosso ensaio A gente já teve um pouquinho de como que vai ser Então eu tô muito feliz, muito grata Ao Boi Caprichoso por dar essa oportunidade Pra nós conhecer, né? Outras culturas Tá aqui representando a nossa cultura também Que é muito importante Principalmente pra mim, que sou rainha do Folclore, né? A gente abrange todas as diversidades Todas as culturas do Estado, do país Então eu tô muito feliz, muito honrada Tô aqui nas cores, né? Do nosso Brasil em verde Pra ter essa representação bem mais afirmada Você é um dos itens que carrega o estandarte o tempo inteiro Tem que ter um treinamento especial aí E força no braço Bastante força Faço musculação o ano todo, né? Trabalhando a minha força Aí quando começa a temporada Eu começo a trabalhar a minha resistência Que é muito tempo Segurando E é a pergunta que todo mundo faz, né? O estandarte é pesado? De início, ele já é pesadinho Mas conforme o tempo vai passando Ele vai ficando bem mais pesado Yanomami luta! Yanomami sangra o genocídio do garimpo! Deixem a terra dos Yanomami em par! Uma apresentação como essa, assim, fora da tua região Você pensa algo diferente pra chamar a atenção Da galera que talvez ainda não conheça Não tenha visto de perto Sim, a gente traz também toda a essência Toda a tradição Mas mistura com a inovação Que é pra toda a galera conhecer E apreciar esse nosso trabalho É isso A galera do Boa Azul e Branco Tá ligadinha agora com a gente? O que é que eles podem esperar Das tuas apresentações pra esse ano? Você sempre traz alguma novidade Como você falou, né? Mas pode adiantar alguma coisa Ou ainda é surpresa? Muitas surpresas vão acontecer Mas podem ficar Podem ter a certeza E esse ano Nós vamos vir com força total Muito mais do que o ano passado E concorrer esse item Pra ser campeão E agora chegou a hora De bater um papo Com a galera do Boa Azul e Branco É o Garantido que tá chegando O índio se torna livre na dança Dança Cana, barida, samba E nao, e nao, e nao, e Eu falei pra vocês Que o Boa e Garantido Também estava aqui no Rio de Janeiro Acabei de encontrar aqui O camarim dos itens Vamos descobrir Quem veio pra essa festa Vem comigo aqui Que a gente vai conversar com eles agora Com licença Cadê a galera do Garantido? Olha só Chega aqui, gente, comigo Nossa Cunhã já está aqui Preparadíssima, né? Preparadíssima Super ansiosa E muito feliz também Graça De estar podendo participar Desse evento aí Dessa terceira Bienal da Uni Pois é, mulher Imagina A gente tá no Rio de Janeiro agora Tem gente do Brasil inteiro aí Pra assistir a apresentação Você fica ansiosa ainda? Claro, amigo Toda apresentação é como se fosse a primeira Eu fico sempre ansiosa Até porque Aqui, por exemplo É público diferente São pessoas diferentes E é um desafio pra gente Porque eles não conhecem Tanto a nossa cultura, né? Ouvem falar por alto Mas ainda não mergulharam profundamente Como a gente inclusive Quer que eles mergulham Mas e da guarinha Na passagem de som Olha, a gente Avermelhou esse povo aqui Todo mundo cantou Vibrou Acho que Garantido É sucesso com eles aqui Cantar vermelho já era Todo mundo conhece Já era Todo mundo conhece Já encontrei aqui o Pajé do Boi Garantido Finalizando Na verdade Tá no processo Da maquiação Isso, gostando Que tá fazendo agora Esses traços indígenas aí Pra daqui a pouco Tá no palco Você que pensa assim O tipo da maquiagem Que você vai querer Pra cada apresentação Tem ajuda de uma equipe Sim A gente tem um direcionamento Quando é pros trabalhos de arena A gente tem um direcionamento Mas pra shows Como esse agora Eu pesquiso E aí a gente vai fazendo Conforme o figurino também Depende muito da ideia Que a gente quer passar Hoje a inspiração É por esse movimento Dos estudantes Da galera que tá aí Tem o povo guajajara Que agora eu fui lá Prestigiar Então é uma maquiagem Uma homenagem a eles também Hoje eu vou trazer uma rainha Que ela vai homenagear Tanto o negro Mas assim como hoje Preste uma homenagem Aos Lianumum Nossos parentes Então hoje eu vou estar Vestida de índia Mas ao mesmo tempo Vou estar dançando A rainha negra Então eu vou fazer assim Uma mistura Pra os dois Olha o Batista Silva É o tripa do boi oficial Do nosso garantido Eu ando com o garantido Pra todo lugar Entendeu No Brasil Fora do Brasil Levando o nosso boi Entendeu Encantando Trazendo mais torcedor Onde o garantido passa Você pode ter certeza Que sai gente Garantido na hora Eu estou muito feliz A gente imagina Que só o povo Que vai pra Palitins Que conhece Que canta as nossas toadas Muito pelo contrário A gente viu Uma multidão inteira Cantando as toadas Do garantido Cantando as toadas Do caprichoso Isso é muito lindo Pra nós É saber que a nossa O nosso dever Está sendo cumprido direitinho Que é levar A nossa cultura Mais longe Estou muito feliz Por essa noite Agora Edilson Eu sei que você É um grande nome Do Boi Pumbá Mas há muito tempo Você também Se destaca Em outros estilos Você tem a Amazon Beat Que também roda o Brasil Tocando Cantando É um sucesso Pois é Além da Amazon Beat Que é uma banda Que tem um tema Bem paraense Eu sou paraense Pra quem não sabe Ela tem um tema Bem paraense E a gente Graças a Deus Está aí há 20 anos Fazendo sucesso E também tem um trabalho Que é um trabalho Que eu me identifico muito Que é Eu venho dos bailes Então por eu vir dos bailes Eu tento fazer uma mescla De tudo que eu já fiz Na vida E coloco no Edilson Santana Em concert Que eu faço todos os anos No dia É ali pelo final De dezembro No Teatro Amazonas É outra faceta Do Edilson Santana Olha Tá bom a gente mostrar Aqui no paneiro Essa faceta O que tu acha? Tá mais do que na hora O maca O paneiro dá sorte Para a gente Poxa Bom saber disso Quem também passou por aqui Foi a talentosíssima Gabi Amarantos E claro Que a gente conversou com ela Gabi Amarantos Meu amor Primeira vez falando com você Esse ano, né? Verdade No nosso primeiro show do ano também Olha só que coincidência Eu tô muito feliz Porque nesse palco Acabou de ter um show lindo Do Garantino e do Caprichoso Eu acho que você deve ter sentido A energia daqui E agora mais uma mana do norte Vai subir pra arrasar lá E a gente fica tão orgulhoso de você Ah, eu que fico muito feliz De poder estar levando O nosso norte A nossa Amazônia Não só pro Brasil Mas pro mundo inteiro E é isso que chegou a nossa vez De invadir, de conquistar tudo Queria que você falasse um pouquinho Do Tecno Show Que eu tô ficando apaixonado A cada música A cada som Que maravilha Que ideia maravilhosa que você teve Ah, o Tecno Show É um projeto do nosso coração E agora se preparem Que vão ter mais músicas A gente tá autorizando E é também a gente legalizar Esse movimento do Tecnobregue Do Tecnomelody Fazer a galera conhecer mais Da cultura de aparelhagem A galera quer saber Quer conhecer Então a gente que é percursora Vai preparar muita coisa pra galera A Gabi vai já subir no palco Mas quero saber Vai ter The Voice esse ano O que vai rolar aí de novidade? Ah, muito, muito projeto esse ano Se preparem que vai ter muita novidade Obrigado, meu amor Bom show, viu? Obrigada Valeu, gente Bruna Brelais Presidenta da ONU Mulher Preta Nortista Cara, vou te falar Quando eu descobri Que você era amazonense Que você era nortista Eu fiquei tão orgulhoso Porque você é melhor do que ninguém Sabe o quanto o povo do norte Precisa ter representatividade Pelo Brasil inteiro E você é uma dessas representatividades Me senti muito representado Muito obrigado Parabéns por isso Eu que agradeço a presença de vocês Esse é um momento muito importante pra gente Que é do norte Nós precisamos ser megafone da nossa cultura Das nossas raízes Então trazer pro Rio de Janeiro Dentro da Bienal da Uni Os voos caprichosos e garantidos Pra mim é uma honra gigantesca E agora à noite a gente fez um manifesto pela terra Que fala sobre a necessidade da gente cuidar Dos nossos biomas De defender a Amazônia Defender os povos originários Os povos da floresta Então esse manifesto pela terra Ele representa isso A gente trouxe a Sambela Satere Maué Que é amazonense, manauara Alice Pataxó Que é da Bahia São indígenas ativistas Em defesa do nosso povo São as lágrimas E as correntezas da nossa realidade Nós, as mulheres indígenas Somos como o Rio da Vida Nós somos um Rio Que nunca acaba A Bienal já homenageou Grandes nomes da música E esse ano você definiu que os bois seriam homenageados Você não tem noção de quanto isso é importante Você tem noção na verdade Então a gente já homenageou Luiz Gonzaga Elza Soares Gilberto Gil Tanta gente importante pra esse país E não poderia ser diferente Eu sou da região norte A gente precisa homenagear e valorizar a cultura do norte do país Esse festival é um festival mundial Que mobiliza milhares de pessoas do mundo Milhões de pessoas do mundo E trazer pro Rio de Janeiro Essa efervescência Essa luta E essa pauta que os bois trazem Conectou tudo Conectou todos os nossos anseios A gente tá bem feliz Galera do norte do Brasil Nós somos megafone Nós somos potência Chega dessa separação geográfica Cultural que existe do resto do país Nós viemos pra entrelaçar Fazer com que esse rio chamado Brasil Que se entrelaça Aconteça nesse último, próximo período Então um beijo pra toda a galera do norte do Brasil O Amazonas A Amazônia tá representada em todo o Brasil A Amazônia tá representada em todo o Brasil Eu vou ter que ver Eu vou ter que ver Eu vou ter que ver I vou ter que ver